Salve galera, rapaziada do canal do FGT Channel. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma posição muito irada, muito bagana e que tem sido falado bastante na internet após o atleta multicampeão Thaynandau pra ter mostrado isso em uma das suas competições. E aqui nós vamos mostrar pra vocês essa posição detalhada e também um educativo de movimentação aqui de quadril pra que você possa estar fazendo com uma progressão pedagógica até você chegar nessa posição de fato. Então galera, não se esqueça mais de quando a gente se inscreve no canal, o seu like também é muito importante e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Vamos para o vídeo? Jiu-jitsu! Então galera, o que eu vou passar pra vocês aqui é o Gator Rope, ok? Aquela passagem de guarda ali fantástica que o Thaynandau pra fez. Ficou ainda mais comentado, ainda mais famosa após isso, beleza? Então levando em consideração que a gente queria mostrar isso pra um aluno de maneira progressiva, né? Porque é uma posição um pouco complexa, como que faríamos isso pra ficar mais fácil do indivíduo do aluno? Vamos começar ele aqui trabalhando os fundamentos da posição até chegar nela. Aqui ele vai trabalhar a ponte, né? Vamos fazer a ponte pra direita e a ponte pra esquerda. Vamos lá, Liguel. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Isso pode ser trabalhado em forma de aquecimento também, pessoal. Eu botei só cinco repetições aqui, mas cada um faz da forma que quiser. Após isso, você vai estar mostrando ao seu aluno como que ele vai fazer a ponte, já invertendo e ficando com os dois joelhos plantados no chão, que é a posição final do Gator Rope que a gente vai precisar fazer. Vamos, Liguel. Um, voltou. Pro outro lado. Isso, voltou. Voltou. Pro outro lado. Voltou. Então, como vocês podem ver, pessoal, esse educativo vai familiarizar o aluno com o tipo de movimento que ele vai precisar fazer na hora do dedo. Então, vamos pra posição completa. Estamos aqui com o nosso palente fazendo guarda pra gente. A minha mão direita, eu vou cadar na perna, beleza? Aqui, ó. Porém, do lado de fora do joelho dele. Eu não faço uma pegada ali em cima da módula e nem por dentro. Eu vou fazer, eu vou precisar que essa pegada esteja aqui do lado de fora. Após isso, a minha outra mão, a mão esquerda, eu vou empurrar, e colocar a perna dele no chão. Dessa forma aqui, ó. Eu vou obrigar ele a ficar de lado. Então, eu vou entrar na minha perna e colocar aqui atrás. Então, pessoal, vamos estar trocando o ângulo aqui? Pra vocês poderem ver melhor. Ok? Então, ó. O que a gente vai fazer dessa vez? Vamos aqui. Ó. Catei pelo lado de fora do joelho. Como eu já tinha dito antes. A minha outra mão, eu vou usar empurrando o joelho dele pra fora. E vou colocar a minha perna, como vocês podem ver. Olha lá, ó. Atrás ali da perna dele. Então, eu vou espantar o joelho. Abraçar a cabeça. E fazer o long step. Nessa forma, eu vou fazer o long step. Ele vai botar um frame aqui no meu peito pra não deixar eu chegar. Vai lá, minha. O ponto aqui. Ó. Eu não vou conseguir chegar pra estabilizar a posição. Porque ele tá fazendo uma coluna de força. E, obviamente, ele não vai ficar parado. Ele vai tentar recorrer. Eu vou estar aqui. Eu não vou brigar com a força dele. Eu vou usar a minha técnica. Ok? Vou passar a minha perna por cima. E vou entrar na minha cabeça aqui. Fazendo o veitor pra o que. Direito. Grave ele pra mim. Estabilizando a posição. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo pra vocês amigos. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.